Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. A Fazenda, briga pesada de Ana Paula Renalti e Nádia Pessoa. O clima em A Fazenda 10, reality show da Record TV, esquentou, na tarde desta segunda-feira, um, principalmente entre Ana Paula Renalti e Nádia Pessoa. Tudo começou, após os integrantes do grupo Água, do qual, aliás, as duas fazem parte, terem tentado combinar o que iriam fazer, na próxima roça do confinamento.Tal conversa, entretanto, acabou em algumas divergências entre os peões, quando se trata das indicações na próxima votação.Nádia, então, pareceu ter ficado um tanto irritada, após ficar sabendo dos pensamentos de seus colegas de grupo, que, aliás, pode acabar sendo desfeito, pelo menos quando o assunto é voltar. Se eu voltar, o pau vai comer aqui dentro, chegou a afirmar ela, durante uma conversa com outros peões, ponto assim como outros de seus colegas de confinamento, Ana Paula, então, foi falar com Nádia. Você está muito extremista, isso pode te prejudicar, chegou a declarar a ex-BBB, ponto as duas, contudo, acabaram se estranhando, com Ana Paula até levantando a voz e tudo. Você não está dentro de mim, para saber o que eu sinto, chegou a afirmar a ex-cister do programa da Globo, antes de continuar falando de tal discussão, durante conversa com Pela. Quem essa mulherzinha pensa que é, para falar do que eu sinto? Declarou Ana ponto já ao cruzar com Gabi Prado, na cozinha do confinamento, ela continuou criticando Nádia a pessoa. Perversa é a palavra que define a Nádia, afirmou a loira. Ela não sabe com quem mexeu, declarou ainda Ana Paula, que, aliás, chegou a derramar algumas lágrimas, após a confusão. A esposa de Vinícius de Black, que, aliás, pode ter virado opção de voto de Ana Paula, para a próxima roça, após tal discussão, também continuou comentando sobre a briga, já na área externa do reality. Agora começou o jogo, agora vocês vão ver quem é a Nádia de verdade, declarou a empresária. O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.